Com um corte em um dos dedos da mão, o idoso de 69 anos conta os momentos de terror que passou dentro de casa. Eu estava dormindo, quando me acordo, tinha uma mulher ao lado da minha cama com a faca na mão, inclusive a faca da minha cozinha. E aí eu, quando eu assustado, tentei tomar dela e acabei cortando a minha mão. O trio que invadiu a casa do aposentado tem entre 27 e 50 anos. Segundo a polícia militar, todos com passagens por furto, roubo, lesão corporal e outros crimes. Os dois homens e a mulher ficaram dentro da casa por 30 minutos. De lá, eles roubaram uma televisão, celular, cartões e 150 reais que estavam na carteira da vítima. A intenção era trocar todos os objetos por drogas. Mas não deu tempo do plano se concretizar. É que no meio do caminho eles encontraram com uma viatura da polícia militar. E no mesmo instante, a equipe foi informada do crime. Resultado, todos foram para a cadeia. Depois que eles saíram, eu não tinha nem celular que eu tinha levado. Bati no portão da vizinha, ela me atendeu, que ela percebeu que estava um movimento diferente. Eu falei para ela que ligasse para a polícia que eu tinha sido agredido, tinha sido roubado. Aí ela ligou e a polícia atendeu bem rápido. Para quem já teve a casa invadida duas vezes, é um alívio saber que os autores do roubo estão presos. Eu senti um alívio muito grande. Parece que foi um Deus que mandou a resposta. Eu vou largar a polícia lá como se fossem os anjos para me salvar.